Jesus sempre olhou a sua volta com a visão de seu Pai. Jesus sempre olhou a sua volta com a visão celestial e, portanto, os valores de Cristo são muito bem definidos em seu ministério. Na série Valores de Cristo, The Codeword nos mostra que também devemos ter os mesmos valores em nossa existência. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Jesus Cristo. Estamos estudando o sistema de valores de Jesus através dos Evangelhos. Através da vida de Jesus e da sua jornada por esse mundo, observamos Jesus identificar os seus valores, e não só os seus, mas os de Deus, porque Jesus era o próprio Deus conosco. Ele era Deus em carne. Já vimos o valor que Jesus deu a si próprio e também o valor que deu a pessoas como nós. Vimos o valor que Jesus deu aos pobres de espírito, aqueles espiritualmente cegos, cativos e feridos. Também já falamos sobre o valor que Jesus deu ao amor, e durante vários estudos consideramos as diversas situações nas quais Jesus valorizou o amor. Cada vez que identificamos cada um destes valores de Jesus Cristo, fomos desafiados de duas maneiras. Primeiro, a perceber que se Jesus deu valor aos feridos e perdidos, aos espiritualmente cegos e cativos, então podemos dizer que ele também dá valor para nós. Para aqueles que constataram isso há algum tempo e já se voltaram para Cristo buscando salvação nele, então o desafio tem outro sentido. Será que damos aos feridos e quebrantados o mesmo valor que Jesus dá? Quando falamos sobre o valor que Jesus deu ao amor, também encaramos dois desafios. Quando pensamos na aplicação do estudo para nossas vidas, precisamos, em primeiro lugar, entender que Jesus nos ama. Depois, devemos nos perguntar se temos consciência do amor pessoal de Jesus por nós. O amor de Deus foi expresso através do amor de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho, o seu filho, e ele amou o mundo de tal maneira que se deu para a salvação de todos. E nossa, em particular, a segunda parte do desafio é enxergar o valor que Jesus deu ao amor e confessar este mesmo valor. Quando encontramos os perdidos e feridos deste mundo, pessoas como nós, como éramos antes de conhecermos a Jesus, e aí, será que confessamos o mesmo amor que Jesus tem por elas? No estudo de hoje, veremos o valor que Jesus deu à sua obra. Você já reparou como Jesus tinha uma obsessão pela obra que o Deus Pai designou para ele? O texto bíblico que você acabou de ouvir são cinco versículos do Evangelho de João referentes à obra de Deus neste mundo. O versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 9, diz o seguinte, Jesus era esse tipo de pessoa, obcecado em concluir a obra de Deus. Ele tinha uma missão e sabia que missão era essa. Certa ocasião, registrada no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus conversou com uma mulher samaritana. Já falamos sobre este encontro em outro estudo, você está lembrado? Quando os discípulos chegaram com a comida que tinham comprado na cidade, Jesus recusou a comida e disse, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Será que você entende isso que Jesus falou? Jesus deu um tremendo valor à obra que Deus designou para ele. Você entende o que ele quis dizer com se alimentar de fazer a obra de Deus? Creio que tanto na história de Jesus conversando com a mulher samaritana, como na história do dia que Jesus passou com Zaqueu em Jericó, vemos que o Senhor enfocou os dois fatores mais importantes desta vida. O primeiro, o novo nascimento. E o segundo, é ser um canal ou um instrumento para o novo nascimento de outras pessoas. Quando Jesus falou com a mulher samaritana no posto de Jacó, ele disse que lhe daria a água viva para matar sua sede, que além disso, essa água seria nela como uma fonte a jorrar para outras pessoas também beberem. E realmente foi isso que aconteceu. Através daquela mulher, toda a cidade tomou conhecimento de Jesus. O apóstolo Paulo explicou na segunda carta aos Coríntios, que se experimentarmos o milagre da reconciliação, se formos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, imediatamente somos comissionados para o ministério da reconciliação. Devemos ser ministros da reconciliação para vidas que ainda não se reconciliaram com Deus. Um teólogo uma vez colocou da seguinte maneira, a vontade do reconciliador é que o reconciliado torne-se um agente de reconciliação nas vidas dos irreconciliados. Foi exatamente isso que aconteceu com a mulher samaritana. Isso foi o que aconteceu com tantas pessoas que experimentaram o milagre da reconciliação ao se encontrarem com Jesus. Jesus deu exemplo para nós quando disse que sua comida, sua carne e sua satisfação vinham de fazer a obra que o Pai lhe havia mandado fazer. O mesmo pode acontecer conosco. Em João capítulo 5, versículo 6, Jesus diz que tem um testemunho. Aliás, um testemunho maior do que o de João Batista, que apontou para Jesus e disse a todos, Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista encaminhou os seus discípulos para Jesus. Que testemunho foi este maior do que o de João? Ouça essas palavras de Jesus. Tenho testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Jesus deu um valor tremendo à obra que o Pai o encarregou de fazer. Jesus viveu o tempo todo para fazer a obra daquele que o enviou enquanto era dia, porque à noite ninguém poderia trabalhar. No jardim do Getsemane, quando suou gotas de sangue e estava prestes a enfrentar a cruz, sabendo que sua vida na terra estava no fim e que sua missão na terra estava quase concluída, Jesus orou, Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Qual é o propósito da vida do homem? É usufruir Deus para sempre. E você usufrui Deus quando o glorifica. Portanto, o homem foi criado para glorificar a Deus e usufruir da presença de Deus para sempre. Este é um dos credos da igreja cristã. E como glorificamos a Deus? Esta é uma boa pergunta. O exemplo de Jesus a responde. Ele diz que viveu na terra durante 33 anos e no final de sua vida tinha glorificado a Deus na terra. Mas como Jesus glorificou ao Pai na terra, Jesus responde, completando a obra que deste para fazer. Quais foram as últimas palavras de Jesus quando foi para a cruz e passou por todo aquele sofrimento? De acordo com o Evangelho, as suas últimas palavras foram Está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Deixe-me compartilhar com vocês a história de um jovem missionário chamado Jim Elliot. Ele foi martirizado pela tribo Alca há 40 anos na América do Sul. Seu corpo foi esquartejado pelos índios Alca e encontrado junto com o seu diário, onde se lia. Prepare-se para quando chegar a sua hora, de acordo com o plano e o propósito de Deus, que não tenha sobrado nada para você fazer, além de morrer. Como Jesus viveu uma vida perfeita, no final ele pôde dizer, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Completei a obra que deste para mim fazer. Então ele já podia morrer. Tudo que tinha que fazer, ele tinha feito. Preste atenção no que o missionário Jim Elliot disse no seu diário. Prepare-se para quando chegar a sua hora, de acordo com o plano e o propósito de Deus, que não tenha sobrado nada para você fazer, além de morrer. É uma coisa muito profunda, que você não tenha que ficar lamentando. É, mas eu não fiz aquilo, puxa, eu deixei de fazer aqui do outro. Ah, meu Deus, me perdoe, porque eu não fiz aquilo também. Eu não fiz aquilo lá também que me mandaste fazer. É muito sério isso aí. E Jesus disse, está consumado, Pai, nas tuas mãos entregue o meu Espírito. Completei a obra que me deste para fazer. Você está completando a obra que Deus deu para você fazer, ou será que você já desistiu? Será que você já parou? Depois de ver o tremendo valor que Jesus deu à sua obra, nos deparamos com dois desafios ao buscar uma aplicação para nossas vidas. O primeiro desafio é, qual foi a obra que começou na sua vida em decorrência da obra que Jesus completou com vida e morte dele na cruz? Depois, o verdadeiro desafio e aplicação para nossa vida é, Jesus concluiu sua vida de maneira perfeita e pôde dizer, está consumado. Se hoje e agora o Senhor nos chamasse, será que poderíamos dizer, Pai, por causa da sua graça, eu o glorifiquei na terra e concluí a obra que o Senhor me deu para fazer? Você tem esse sentimento de tarefa cumprida? Você teve esse sentimento de realização ao concluir uma obra que o Senhor mandou você fazer? Será que você pode dizer como, como Jesus, Pai, eu o glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer? Será que você poderá dizer, está consumado no final de sua vida? Creio que esse seja o grande desafio com o qual nos deparamos ao constatar o valor tremendo que Jesus deu à sua obra. Jesus foi um homem com uma missão. Jesus sabia qual era a sua missão. E você, meu ouvinte? E você, meu irmão, minha irmã, jovem? E você? Você é um homem ou uma mulher com uma missão? Será que você sabe qual foi a obra que Deus designou para você? Será que quando estiverem chegando os seus últimos dias você poderá dizer, Pai, está consumado, não tenho mais nada para fazer, a não ser morrer. Isso é algo muito importante e eu gostaria muito que você pensasse nisso e faça uma oração. Então, Senhor, meu propósito é cumprir a Tua vontade. Meu propósito é cumprir tudo aquilo que me deste para fazer. Isto é muito importante. Estamos estudando o sistema de valores de Jesus Cristo através dos Evangelhos, através da vida de Jesus e da sua jornada por este mundo. e observamos de uma forma muito clara que Jesus fazia questão absoluta de cumprir a tarefa, cumprir a tarefa que Deus havia colocado nas Suas mãos. E Ele cumpriu. Ele tanto cumpriu que pode dizer, Pai, está consumado. Glorifiquei-te na terra e concluí a obra que me deste para fazer. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 211-CEP89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Olha só. O que é bom! Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto